Música 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 Beijo Beijo Não é pra vocês, é pra ela Essa é a hora que eu so Meu, eu gravei muito nesses dias aqui Olha o tamanho desse papo Ah, falou profissional Diz da gente Eu assisto os meus snap mesmo Cala a boca Maria Júlia, você assiste os meus snap todos os dias desde o primeiro Nossa, ela é muito... Eu tenho filho de 17 anos? Tem? Hum? Maria Júlia? Não tenho Meu Deus Meu Deus, olha aí a Maria Júlia Meu Deus, parece... Música Música Eu vou falar que Maria Júlia é uma folgada Porque tudo eu que tenho que fazer pra ela Tudo eu que tenho que pedir pra ela E depois ainda ela fica reclamando Fazer de novo, tudo de novo as coisas Aí, ó Quem é a idiota que fica vendo os próprios snapchat? Tchau Música 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 Maria Júlia, para! Minhas brusinha Tá pensando nela? Sai daí, minhas brus... Eu odeio risos Eu odeio Rucano Cadê o cardápio, Maria Júlia? Não sei, senhora Cadê o cardápio? Eu não tô mais aguentando Eu vou embora É sério, tchau Você vai pedir o seu lanche sozinha Tchau, Maria Júlia Tchau, amiga Haja paciência Ai, ai, meu sinto As caras da polícia que me pararam Por causa do Tênis, o cara queria saber o que que era O que que tinha dentro Eu falei, meu filho, não fui eu que fabriquei Aí eu falei Moça, é um tênis que brilha Aí ele não entendeu nada Aí eu não consegui mais explicar porque eu fiquei nervosa Aí eu tentei acender o tênis Pra mostrar o que o tênis fazia O tênis não acendia por algum motivo de satanás Não acendia Aí uma hora acendeu, pela graça de Deus Aí acendeu o tênis Aí eles ficaram, uau Aí tipo, ele falou Ah, entendi Então tá bom Falei, é O pessoal ia cagar na calça, né De medo Eu já tava com medo dele abrir meu tênis Falei, moço, isso custa muito dinheiro Não paguei, mas A gente sente no coração A gente sente no coração